Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Hoje eu tô trazendo um vídeo aí pra vocês do Pauli Eisend. A comunidade relatou que teve alguns problemas aí no Twitter, Telegram que foi deletado, que não estão conseguindo fazer o saque do airdrop aqui. Então a gente vai dar uma conferida aqui, vamos tentar fazer o saque aqui, o saque de moeda e ver o que tá acontecendo, se o jogo virou escão ou não. Mas antes de começar o vídeo aí, já peço a vocês que deixem o seu like, se inscreva aí, clicando aqui no botão direito, galera! Tô muito animado aí, batemos 1k de inscrito depois de muito trabalho, muita dedicação aí, trazendo conteúdo pra vocês. E agora eu garanto pra vocês que vamos trabalhar mais ainda pra trazer mais conteúdo pra vocês, atualizado, tudo os dias. Galera, também estamos com vídeos curtos lá no TikTok. O canal Amaurinha, NFT Games, o mesmo nome do canal, só que no TikTok com vídeos bem curtos. Chega de enrolação aí, galera, vamos trazer. Mas de início aqui eu lembro a vocês que em todos os conteúdos que eu trago pro canal, eu tento mostrar pra vocês uma gestão de risco. Ou seja, pessoal, nunca entre com muito, nunca entre com aquilo que você já vai querer tirar amanhã. Faça a sua gestão certinha, avalie bem os riscos, não entre muito pesado em jogos, porque nós sabemos que os jogos estão numa fase onde realmente os jogos estão desaparecendo, estão se tornando um scan, e tá muito difícil tá jogando. Então vem comigo aqui que a gente vai verificar o que tá acontecendo e entender tudo o que pode ser feito, beleza? De começo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos ver quanto de matique que eu tenho na carteira. Eles estão dizendo que o airdrop, já bastante gente tá relatando que não tá conseguindo fazer. 7.885, vamos fazer. Então, a taxa pra poder a gente tem hoje, mais cedo eu fiz um claim desse airdrop aqui, de ontem, se não me engano. Fez normal. E agora à noite eles relataram que teria ocorrido um rug pull que o site ficou no ar. Vamos testar aqui, porque o importante é que tá circulando bastante vídeos aí, onde simplesmente um vídeo de um minuto, eles trazem que o jogo virou scan, e simplesmente o jogo acaba só pra ter o hype. Meu canal não tem esse objetivo, é trazer informação pra vocês e verificar o que tá acontecendo sem esconder nada. Todas as decisões nós avaliamos pra tá tomando. Então quem clica, assumiu o risco, assim como eu assumi o risco, assim como os meus seguidores também estão assumindo o risco, e é isso que deve ser feito. Galera, tomem cuidado com quem traz informação, mesmo que a informação seja verdadeira, nós procuramos trazer informações concretas, com detalhes mais, vamos assim, mais claros pra poder entender. Fiz o claim aqui, tá em sincronização, aparentemente aqui, deixa eu ver, vamos ver se cobrou a taxa aqui primeiro dentro da MetaMask. Vamos ver a interação com a MetaMask. A taxa foi cobrada, e vamos atualizar a página, e aparentemente, realmente, o airdrop não veio pra minha MetaMask, tá bom? Ele não veio. E isso é importante trazer pra vocês, trazer um vídeo bem conciso, mostrando pra vocês o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Pra ficar mais fácil. Então, o airdrop meu aqui continua, consumiu a taxa e não veio. Vamos tentar fazer o quê? Nós vamos coletar essas moedas aqui. Vamos ver se essas moedas aqui vai dar certo. Tá coletando. Se não der, a gente tem que aguardar, o site ainda tá no ar, o Telegram deles não tá aparecendo, e o Twitter também não. Isso é indicadores bem ruins pro projeto, tá bom? Independente do que tenha acontecido ou não, é complicado quando acontece isso. Porque, claro, mesmo, vamos dizer que não seja um scan, tira a criabilidade, mas se for um scan mesmo, é um scan, acabou, você perdeu o dinheiro, e parte pra outra. Por isso que em tudo que você for fazer, é importante você estar avaliando os seus riscos, entendendo onde podemos estar investindo a nossa grana. Fiz aqui a solicitação, com certeza que, deixa eu ver, vem comigo aqui que a gente vai ver o que aconteceu, se deu certo aqui ou não. Tá em sincronização, notem que a sincronização não tá, ó, completou aqui a taxa, olha, e realmente eu não consegui fazer o plan desse aqui. Simplesmente esse aqui pode ser um dashboard, e com o dashboard é um valor que você tem aqui, onde você não consegue tá fazendo o saque mais, é simplesmente uma animação. E provavelmente, caso isso aqui não volte até amanhã, o que acontece? Eles tiram o site fora do ar e acabou o projeto, simples assim. Então, reforço pra vocês todos os vídeos, eu peço pra vocês fazerem a gestão de risco, analisarem, verem como vocês podem tá fazendo o investimento de vocês, pra poder tá aportando grana. Notem que tem uma movimentação de 905 mil matix, desse aqui dá mais ou menos 900 mil dólares daqui, tinha 20 mil jogadores e tinha sacado 45 mil matix, então ficou um saldo de 840, 850 mil matix aqui, sem serem sacados, e que provavelmente deve ter ido pro área dos desenvolvidores num scan diferente aí, diferente não. Aparentemente, parece ser um scansinho, tá pessoal? Porque nós não conseguimos fazer saco no Airdrop e nem daqui da comunidade, não tem comunidade aqui pra você fazer, entre aspas, uma reclamação, eu não abri só o Discord aqui, o Twitter aqui caiu mesmo, então tem 2871, tinha algumas coisas postadas dentro aqui do Twitter deles, eu nem tinha entrado, 61 online, eu nem cheguei a entrar aqui pra ver alguns detalhes dentro do Discord deles, porque eu não tava conseguindo conectar desde antes, tava bem ruim o meu Discord, agora que eu tava fazendo umas configurações pra poder tá fazendo, então o Discord deles também tá bem, praticamente não tem nada, então vamos acompanhar aqui, vou trazer mais um vídeo pra vocês amanhã, mas nem primeiro momento aqui, realmente o game parece que escamou, e não tá dando pra você fazer mais nada dentro dele, você peça a vocês que não precisa entrar em desespero, quando vocês entram em games, vocês tem que fazer a avaliação disso, assim como aconteceu no CryptoCity, assim como aconteceu em qualquer outro game, por quê? Porque se dá bom, todo mundo fica feliz, mas quando dá ruim, não pode tá jogando a culpa nas pessoas, né? Galera, por hoje é isso aí, eu vou tá acompanhando aqui, vou tá trazendo mais informações pra vocês logo amanhã cedo, pra deixar vocês sempre informados, primeiro, quero agradecer novamente a vocês pelos mil inscritos aí, foi bem foda, foda pra caramba chegar nessa marca, pra mim é bem interessante, e vamos seguir aí, se inscrevendo e aumentando a nossa família, beleza galera? Tamo junto!